Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Alna área com diário de mito. E vamos zerar o Plants aqui em velocidade máxima, né? Eu tô pensando, pessoal... Deixa eu escolher as plantas aqui enquanto eu falo. Ah, de graça, porque de graça é bom, hein? Adoro de graça. Hum, precisa de alguma planta forte. Então, fechou. Então, eu tava pensando em fazer um speedrun aqui do Plants vs Zombies e vou zerar de uma vez. Pra mandar pra YouTube. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa nos comentários. E a parte que eu sou mais habilidoso, assim, modestamente falando, é o modo sobrevivência àquele infinito. Eu sou, assim, de dia. Eu sou bem legalzinho. Eu acho que não tem nenhum vídeo meu. Não tem nenhum vídeo meu mostrando. Mas dá pra fazer. Dá um certo trabalho, porque às vezes você erra o time e você perde. Mas eu acho que vai ficar muito legal. Então... Vamos que vamos. Esse daí eu vou fazer, pessoal. Esse daí eu vou fazer de qualquer forma. Mas deixa a opinião que vocês querem, claro. Mas se vocês não querem, eu vou chorar, tá? Porque é triste. E muito obrigado aí pra todo mundo que tá assistindo os vídeos e tal. Eu vi que vocês até comentaram aqui. Deixa eu colocar um pausa aqui no Gameplay Store. Eu vou conseguir ver, galera. Opa! Tô com o vídeo meu sem querer aqui. Au! Você assiste o Au! Sensacional, Au! Au! Assiste o Au! Doidão! Aqui, ó. Vou até ler, ó. Aqui eu vou ler o comentário de todo mundo, pessoal. Como eu tô... Depois eu coloco na tela, nos próximos vídeos, que eu vou... Daquela edição marota. Mas vamos lá. É... Por enquanto nós estamos com... Cadê? 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 Eita! Nós estamos com um número pequeno de comentários, mas... O... O Guilherme Baleeiro já participou aqui do nosso... Nossa brincadeira do hashtag AuRindo. Ele falou... Por que o sapo foi contratado pro time de basquete? Hum... E eu não soube responder quando eu li o comentário, pessoal. Mas eu vou falar pra vocês. Vocês já sabem? Vou deixar pra vocês pensarem. Tiqui-taqui, tiqui-taqui, tiqui-taqui. Então, não sabem? Então, por que o sapo foi contratado pro time de basquete? Porque ele acertava na mosca. Patutim-tch! Essa piada foi um patrocínio de Guilherme Baleeiro. Até a próxima! E mandem piadas aqui que vocês inventarem ou que vocês acharem nos Googles da vida. Sejam engraçadas ou não. Eu vou estar selecionando algumas. No caso, desde aqui só foi uma. Que o Guilherme foi nosso primeiro participante. E as a gente vai colocando aqui e vai ficar super demais. Beleza? E vamos zerar aqui, ó. Aqui vai vindo muitas coisas aqui muito rápidas, né? Mentira, gente. Eu acho que esse comecinho do Planes aqui é muito fácil. Ele é muito fácil. E eu acho que nós já passamos dessa fase de fácil, né? Nós devemos estar em uma fase mais hardcore, sabe? Assim, onde nós temos que ter muita dificuldade. E os homens nos enfrentarem, querer comer nosso cérebro o tempo todo. Seria muito mais interessante. É muito perigoso, cara. Ali eu vou colocar a mina ali pra não perder tempo. Puts. Eu vou usar o cogumelinho aqui. O grandão. O soprador, né? Porque é super bom. Super top. Super incrível. Super top. Vamos colocar ele ali. Vamos. Cadê, 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 cadê? Au, 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 au. Eu vou voltar com a série também do... Série não. Mas eu gostava de fazer uns vídeos rimando. Achei legal. Achei engraçado. É difícil? Joga mais cima. Joga, mas improvisa. Eu vou criar esse quadro aqui. Das jogadas improvisadas. E... Vou bolar. Vai ser interessante, galera. Vai ser interessante. Vocês vão gostar. Tenho que pensar ainda como é que vai ser. Ó, vou colocar outro aqui, ó. Só porque atrasa, tá, galera? Não é nem porque eu acho que vai ser forte, não. Porque a portinha tá protegendo. Mas atrasa. Atrasando um pouquinho já tá ótimo. Tá sensacional. Já vale super a pena. Já pego aqui. Empurra, 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 empurra. Empurra, empurra, empurra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o canal do Uau. Vai comentar. Sou o mito, sou o monstro, sou a lenda. E você assistindo é fenomenal. Sou a... Uau. O mito fenomenal. Que posta vídeo a cada... Sei lá quanto tempo já passou. Cadê o vídeo novo? Ah, você demorou. O Uau chegou então. E levou mal tempão. Ele demorou, mas no meu comentário leu. E respondeu alguma coisa bem criativa. Ele é doidão. Esse é o Uau. Ele é demais. E o doidão rima com o coração. Porque ele tem de montão. Protege suas plantinhas. Derruta os zumbis. Salva o David Pirado. Salva o jardim. Não gasta nenhum gramado. Precisa de grama, né? Na verdade. Mas não tinha como rimar. Mas o Uau ganhou de novo. Agora ele ganhou então. Comedor de lápis. Nossa, Al. Que incrível. Você é fenomenal. E aí, David. Tudo bem? Você gostou? É assim. Uau. Foi incrível a sua música. Eu achei maravilhosa. Vai te custar R$70,50 para escutar de novo. O quê? Você vai me cobrar para escutar a minha música? É isso, David. Depois de tantos anos de amizade assim. Você vai me cobrar para escutar a minha música? Eu achei isso um absurdo. Mas tudo bem. Eu vou pagar. O quê? Escutar outra canção minha. Mas R$5.000? Tô fora. Tô fora. Fica de boa. Fica suave, David. Você que me pegou meu dinheiro. Porque era precioso, cara. Sabe quanto custa? O dinheiro? São vários minutos aqui de gameplay. Faz isso comigo. Não teve. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu ganhei um negócio da lápis aqui. Provavelmente. Agora eu vou compensá-los. É, pessoal. Eu esperei um pouquinho aqui. E vamos, 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 vamos brincando. E vamos. E vamos zoando. Se divertindo de montão. Toda a 네. Então, vamos deixar também, olha. Além da hashtag ao rindo. Vamos deixar também ao invadindo os jogos. É uma hashtag muito antiga do canal. Onde eu invadia vários jogos fenomenais. Lembra que eu jogava com vocês? Clash of Clans Hum, era muito interessante Mas faz tempo que eu não jogo, hein Clash Royale, eu nem aprendi a jogar direito Assim, eu era meio ruim Clash of Clans, eu era assim É porque, assim, tem jogos que você é meio ruim, né É que tem jogo que é muito difícil Acho que precisa de Na verdade, acho que precisa de mais treino, vai Vamos ser mais sincero Precisa de mais treino e E é isso, porque não tem como O Plans eu fiquei bom Na verdade, porque eu joguei bastante, né Primeira vez que eu joguei esse jogo Foi um irmão meu que me apresentou E aí, quando eu comecei a jogar Eu acho que foi Era bem tarde da noite Tipo, era de noite Eu nunca tinha visto esse jogo Aí me apresentaram, meu irmão mostrou, né Falei, nossa, que legal Aí eu falei, entendi É assim a lógica, é assim que tem que fazer? E é E quando eu fui ver, eu peguei o gosto Falei, nossa, que legal Por que eu gosto desses jogos aqui Que tem que usar uma estratégia rápida e tal Falei, meu, que legal Aí eu aprendi Eu comecei a aprender Aprender a ficar bom E aí quando eu fui ver, eu tava viciado Falei, nossa, que da hora Aí eu peguei Eu peguei Peguei e zerei Aí Aí depois que eu zerei Eu falei, meu O que que é isso aqui? Survivor Survivor Endless Depois eu passei pro português, né O jogo tava escrito Sobrevivência infinita Falei, nossa, que da hora Porque dava mó raiva, né Não sei se vocês sentem a mesma sensação Mas eu ficava chateado Aí eu consegui uma estratégia mó bonita Tipo, um montão de planta aqui Forte na tela Aí de repente a tela acaba Falei, pô Que mó esforço Falei, meu Devia ter um jeito aqui de Eu poder ver as plantas pra sempre E continuar Deltando zumbis, né É eu conheci esse sobrevivência infinita, né Nossa Eu gostei, gostei Falei, vou tentar, vou tentar Aí pá Consegui Nove bandeiras Nossa, que difícil Não, não, não é possível não Vou tentar de novo Dezesseis Aí eu ficava competindo com Com o primo meu Aí também conseguia mais ou menos A mesma coisa Quinze, dezesseis Acho que era algo assim Dezenove E ia conseguindo também A gente ficava se achando Aí chegou um dia Que eu falei, meu Vamos arrumar essa estratégia aqui Aí foi, 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 foi Pou Cinquenta Nossa Falei, consegui cinquenta Tá ficando impossível Porque o meu computador era bem velhinho Então eu tava travando Vinha um monte de zumbi Vinha um monte de coisa Falei, meu Nossa, eu vou perder Aí perdi Aí depois eu tentei de novo Consegui setenta Acho que o máximo Se eu não me engano Não lembro quanto foi o máximo Mas acho que foi noventa Algo assim Eu já vi alguns vídeos Na internet Aqui no YouTube Falando de Galera conseguiu Mais de mil Bom Não sei se teve algum hack Algum esquema Não faço a menor ideia Sei que chega uma hora Que fica tão difícil Tão difícil Que você tem que ficar Clicando muito rápido E fazendo muita coisa Ao mesmo tempo Aí fica bem Bem complicado Mas eu gosto Sinceramente É o meu modo preferido Aqui do Plants Se já nem pôr É o sobrevivência Porque é muito rápido Talvez seja por isso Que eu também gosto Do Plants 2 Por quê? Porque lá é muito rápido Eu acelero o tempo E começa a vir Fica bem mais difícil Aqui Aqui não que seja fácil Mas Ele é um pouco mais lento Vamos dizer assim Então se ele fosse mais rápido Do Plants 1 Nossa Vai ser bem mais legal Bem mais legal Talvez pode definir A velocidade Dos zumbis Tudo Mas Porque eles vêm devagarzinho Mas eu posso pegar E Claro Colocar plantas mais fortes Mais rápido Ter uma quantidade de mordições Que aí os zumbis já morrem Rapidamente Aí eu não preciso ficar Me preocupando com Nada E acaba rápido Pode ser Pode ser também É uma questão de De adaptação aqui Mas Eu tô aprendendo galera Tô aprendendo Tô reaprendendo E Se você por acaso Não é inscrito Nesse canal Maravilhoso E lindo E único Que O nosso apresentador Promete algum tempo Que vai fazer vídeos Seguidos Se inscreva nele Muito obrigado E volte sempre É muito sucesso Estar aqui com você No Aos Ombi Com Obrans E vai ter novas coisas No canal galera Eu vou Eu vou começar a brincar Eu acho que eu vou Eu vou postar uns memes Também Nossa Se vocês quiserem Reactions Eu também posso falar Brincar aqui assim Usar criatividade Para zoar um pouquinho Sabe muito bem O UAU é um cara Muito joelho E gosta de zoar Zoeira zoada Sabe E tudo com muito bom gosto Claro Meus Então Vai acabar Até lá Ah mas muito fácil Sinceramente Não tá fácil galera Eu tô vendo você Clicando aí Na tela Vamos ver se você tem toque Olha a moeda ali Clica pra você Não deixa eu perder não Não pode ser as moedinhas Deparadas não Eu detesto Eu detesto Eu detesto Vamo Vamo Mas o UAU tentou Ele é um cara muito bom Tchiu 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 Que estou assistindo até o final Ainda mais o like deixaram E agora o Uau ficou criativo Bolou umas escritas aqui Tudo isso foi improvisado Mas talvez eu possa ter um texto decorado Eita que rima Saiu Que legal vou te dizer É o Uau que manda aqui E o zumbi vai embora ali E agora no final Eu vou chegando e dizendo O zumbi da porta foi caindo E o almanac foi trazendo Essa rima foi sem querer Porque eu não lembrava que vinha o almanac Mas agora que vinha o almanac Eu peço para você deixar seu like Nossa, depois dessa rima aqui Se fosse vocês Deixava o like e compartilhava agora Então chegou aqui o almanac dos zumbis Eu lembro das plantinhas Aqui mostra todas as qualidades Essas coisinhas lindas, maravilhosas Eu vou clicar aqui bem devagar em todas Aí quem já não souber Volte para o vídeo E pause Assim, eu coloco em câmera lenta Uau, que incrível Uau Isso é um almanac E acabou o vídeo Então, valeu galera Depois das várias rimas Te vejo Te vejo Te vejo Te vejo cá Te vejo Tá? Vejo todos vocês na próxima Então, valeu Falou Fui E um grande abraço do mito Fui Fui de novo Só para dar sorte E um grande abraço do mito